Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 4 da história da Manuela e do Cauã, da novela Malhação 2006. Espero muito que vocês gostem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Tranquilidade, pô. Não tem problema nenhum, não. Quanto mais gente colaborando com o Grêmio, melhor, né? Olha que maneiro. Fiquei sabendo que você saiu do Grêmio. É, eu saí. Você batalhou tanto pra ser eleita, né? Ganhou na moral. É. Mal você saiu, já colocaram outra no seu lugar, assim, rapidinho, né? Como assim? Do que você tá falando? O Cauã chamou a Priscila pra entrar no meu lugar. Você ficou triste, né, Manuela? Não, não. Eu sei que você já tava sabendo. Não. Não tava sabendo, não. Priscila? Mas como é que ela pode entrar no seu lugar no Grêmio? Tava só esperando uma brecha pra cair matando. Um biscoio. A Manuela não tá gostando nada de ver a Priscila no lugar dela na chapa com o Cauã. Isso que ela nem imagina que quem armou tudo pra que ela e o Cauã brigasse foi a própria Priscila junto com o Edu. Por que você não fica chateada, Manuela? Ai, vem me dizer que você não é mais afim do Cauã. Mas eu não quero mais ser. Chega de Cauã. Eu já virei essa página da minha vida. Eu não quero mais. Ví, Siria. Tô te entendendo, Cauã. Cleitão, não é uma perrengue. Cara, você se desculpa passar em casa. Cleitão não vai conseguir essa grana, eu tenho certeza. Não tem nem como ele correr na rinha de skate com aquele braço quebrado, Cauã. Essa hora ele deve estar lá na rua lombada. Tá. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar meu amigo correr, Siria. Oi, Antônia. Passou a tarde toda fora, hein? Manuela, você não sabe o que eu escutei. Uma conversa estranhíssima do Cauã com aquele amigo dele, o Siria. Eu vi eles dizendo sobre um tal de Cleitão. Você não tem um amigo chamado Cleitão? Falaram que tá metido em corrida de skate, uma rua perigosa. Eu acho que é rua lombada. Rinha. Rinha de skate. Era isso? Rinha de skate na rua lombada. Foi isso mesmo que o Siria disse, Manu. Mas eles falaram se ia ter corrida hoje. Que horas que ia ser isso? Eu não sei, né, Manuela? Deve ter. Ai, eu preciso fazer alguma coisa. Até nisso, a Manuela e o Cauã são bem parecidos. Eles estão sempre preocupados com os outros. Bem ao contrário da Priscila e do Edu, que só pensam neles mesmos. Pode ir aquecendo. Pode ir aquecendo. Vai descer agora. O que você tá fazendo aqui, gente? Possível dinheiro, Cleitão. Não. Eu vou correr no seu lugar. Vamos embora, Cleitão. Vamos pra Pesca. Eu já disse que eu vou correr no lugar dele. Oi, Manuela. Tudo bem? Desculpa estar batendo na sua porta assim, mas é que eu tô realmente muito preocupada. A Antônia veio me dizer que eu ouvi o Cauã falando que o Cleitão parece que ele tá envolvido numa história de rinha de skate. Rinha de skate? É. Agora o Cauã resolveu ir lá pra tentar ajudar. Ah. Você tá brincando, não é? Eu ouvi dizer que é naquela rua, Rua Lombada, que fica no centro. Ainda bem que a Manuela resolveu se meter nessa história, né, gente? Porque se não fosse ela ter batido na casa do Cauã e avisado o pai dele, sabe sei lá o que que poderia acontecer com ele. Daniel? Ih, como é que tá o Cauã, Daniel? Onde é que já se viu rinha de skate? Isso é uma loucura. Eu precisava arrumar o dinheiro pra comprar o remédio da minha mãe. Não justifica, Cleitão. Agora o Cauã tá aí. E a gente não sabe nem o que aconteceu com ele direito. Quem é que é responsável por Cauã e Samartin? Sou eu, doutor. Você quase se matou e quase matou o seu pai do coração, Cauã. Pai só fez isso pra tentar ajudar um amigo. Que amigo, rapaz? Que amigo é esse que te põe numa ria perigosa desse jeito, Cauã? Raquel, você acha que eu fiz bem em ter falado pro Daniel? Claro que fiz. Depois eu não sei mais o que aconteceu, por isso que eu tô assim preocupada. Ué, vai lá, bate na porta dele, pergunta. O colégio vai acabar sabendo de alguma coisa, aí eu te conto. Então tá, qualquer problema você me avisa, tá? Vinha, Manuela. Que surpresa agradável, Hanen. Eu vim porque um gatinho fez miel e me chamou. O Cauã e Samartin. Sabe como é que é, né? Queria minha companhia. Mas ele tá bem? Não, não, não se preocupa não. Nada que um beijinho não cure. Manda um abraço pra ele, então. A Priscila já foi logo soltando o veneno dela em cima da Manuela. Realmente elas são muito diferentes. A Manuela tava com o Cauã porque ela realmente gostava dele e ela não precisava mostrar isso pra ninguém. Tchau, tchau, Priscila. Tchau, Cauã. Tchau. Valeu, Priscila. Você tá levantando o meu astral. Opa, tem uns filmes aqui? Vocês tão muito loucos. É mesmo, cara. Foi vacilo mesmo. Mas e o... O Cauã, como é que ele tá? É mais um susto mesmo. Mas agora a Pris tá com ele, né? Vai ficar bem. Ciúmes, Manuela. Ai, que bonitinho, Cauã. Que lindo. Eu não caía tanto assim de patins, não. Eu odiava levar punga. Tomava o maior cuidado, sabe? Olha lá, que gracinha. O Cauã tá na hora de você ficar esperto agora, hein, cara. Fica na na linha pra empatar a ficha o quanto antes, hein. Você teve sorte de eu poder ter ido lá te socorrer, né, Cauã? Tenho que agradecer, Manuela, por ter vindo aqui me avisar. Isso sim. Você acha que ela tá preocupada comigo? Ela não veio aqui nem saber como é que eu tô. Oi, Priscila. Hello. Entra aí. E cá, você não prometeu trazer as suas fitas de patinação? Essas são as fitas, Cauã. Tô louco pra ver isso. É, mas parece que a Priscila tá conseguindo tudo que ela quer, né? Afinal de contas, o Cauã tá enfeitiçado por ela. Ele tá gostando da companhia dela, mas ele nem sonha tudo que a Priscila já aprontou. Alá, alá. Depois você diz que não caía. Você vai ficar rindo? Vou. Então tá bom. Eu vou tirar esse DVD. Não tirou, não. Nossa, Priscila. Não resisti, você é demais. Mas valeu a pena esperar. Tô adorando ficar do teu lado. Eu já sabia disso há muito tempo. Eu nem acredito, eu fiquei com o Cauã. Ai, foi muito. Foi muito mais maravilhoso do que eu pensava. Será que ele já esqueceu da Mulan bem? Tá, mas se eu não esquecer, ele vai esquecer. Quer dizer que você ficou com a Priscila, velho? Pô, moleque, fiquei. Foi muito maneiro, cara. Mas e a Manuela, já esqueceu? Ah, brother, eu nem quero mais falar nisso, viu? Eu botei na minha cabeça que eu vou deixar de gostar dela, bicho. Chega, compadre. Pô, eu não confio em mim. E confiança é a base de toda a relação. Ah, não, cara. Nisso tem mais razão ainda. O Cauã sempre ficou chateado porque a Manuela não confiou nele todas as vezes que ele disse que tava falando a verdade. Só que ele tá confiando demais na Priscila. E vai cair do cavalo, né, gente? Porque a Priscila não é de confiança. A Priscila se amarra na minha. E eu pretendo retribuir com muitos beijinhos. Oi, Dória. Tudo bom? Oi, Manuela. Hoje nós vamos escolher a musa do clube. Oi, Tessinha. Oi, Tessinha. Oi, Tessinha. Oi, Tessinha. Oi, Calma. Tá, pode falar. Você não acha que eu paguei muito mico? Vai pagar um mico por quê? E se eu fosse jurado do concurso, eu ia botar em você pra musa do clube. Até agora, Manuela sabia que o Cauã e a Priscila eram aliados, mas não sabia que eles estavam ficando juntos. Você tem certeza que você e o Cauã não tem mais nada a ver? O que eu não consigo é parar de me importar com ele. Não acredito, você pegou o pangaré. Posso dizer até que a gente tá ficando? Gostei. Você tem certeza que a Manuela viu vocês se beijando? Claro que viu. Agora tomara que a Manuela esqueça de ver esse prego. Agora chegou a minha vez de dizer pra Manuela que eu vou ficar pro lado dela pra sempre. A Priscila e o Edu, eles são bem parecidos. Eles só pensam neles e fazem qualquer coisa pra conseguir o que querem. Posso saber que tá deixando a turminha dos boys tão animada? Sabe o que é, Priscila? É que aquela grife gata radical tá organizando um campeonato feminino de esportes radicais lá no Casarão. Logo pensei em você, Manuela. Eu me fero do jeito que você é. Com certeza esse campeonato é seu. Cara, era tudo que eu tava precisando. Cleiton, mas tenho que levar esse campeonato. Vai levar. Então eu tenho que treinar direitinho, Honey, porque a concorrência é forte. Eu vou concorrer no Patins Inline. Você no Inline? Eu tenho o melhor técnico. Cauã Samartina. Priscila tem técnico, é uma boa patinadora, mas não saca muito de street. Que ótimo, que ótimo. E eu acho que vocês têm tudo pra se dar bem, né? Muito bem. Isso aqui é um Sunday. Você tem Sunday? Oi, filha. Oi, Raquel. Oi, conheço a sua carinha. Vai ter um campeonato de esportes radicais lá no Casarão. E o Cauã agora é técnico da Priscila. Técnico. O moço deles parece que tá deslejando mesmo. É, mas a Manuela também fez por merecer, né, gente? Afinal de contas, ela nunca acreditou nas coisas que o Cauã dizia pra ela. Mesmo sem ter provas concretas, ela já ia logo desconfiando dele. Eu já decidi, eu quero esquecer o Cauã. Eu não quero mais ele. Só que eu não consigo, Raquel. Sabe o que você devia fazer? Culpar a cabeça. Obrigado. Acredite em que se quiser, eu vou participar desse campeonato. Eu sou o Cauã sendo meu treinador. Eu faço de tudo pra ficar perto do meu baby. Percebi que a Manuela ficou boalada com esse lance aí que tá rolando entre você e a Priscila, sabia? Ficou boalada nada, Cleiton. Tá ligado que a mina gosta de você? Ela gosta nada, Cleiton. Quem gosta de mim é a Priscila, bro. Ela se confia em mim e tá sempre do meu lado. Sabe da última? Cauã San Martins será o meu técnico. Eu de patins e ele de técnico. Essa é boa. Sabe o que você até me inspirou? Eu acho que eu já tenho até um bom motivo pra chegar na Manuela. É mesmo? Vamos começar o treino? Vamos. Que delícia, Cauã. É, parece que a Priscila e o Cauã estão se dando muito bem. Quem não gostou nada dessa história foi a Manuela. Ela não gostou nada de saber que o Cauã vai ser técnico da Priscila. Sente a inclinação, vê a altura. Ai, será que eu consigo? É, lógico que você consegue. Melhor impossível, né? Você também vai treinar aqui, Honey? Não. Não precisa se preocupar, não, Priscila. Mas foi muito engraçado. Você vai participar do campeonato? Vou. Já sei também o que você vai dizer, Eduardo. O skate não é coisa pra menina, não é? Eu quero ser teu técnico no campeonato. Eu sei que nós dois formamos uma dupla vencedora. É só você deixar. Ai, pode crer, Edu. É tão importante pra mim esse prêmio. Então ser importante pra você é importante pra mim. Tá bom. Combinado. E o Edu aproveitou pra se aproximar da Manuela, né? Ele se ofereceu pra ser técnico dela. Só que, realmente, ele não tá nem aí pra esse concurso. O que ele quer mesmo é reconquistar a Manuela. Paralá pra peixe do street? Ah, não, Edu. Eu tô muito cansada. É. Parece que a pista tá vazia agora. Vamos nessa. Ai, não. Bora, bora, bora. Só mais um minuto. Uma. Minha concorrente também tá sendo rebocada? É, eu pensei que vocês já tivessem terminado. Você arrumou um treinador, Manuela? Eu tô dando uma força pra ela, Cauã. Vamos nessa. Mas a gente treina mais. Nossa, abacaxi e cortelã. É o seu favorito, não é? Olha, eu acho que na parte técnica, você evolui bem. Hoje namorou um bom tempo. E eu nunca vi esse Eduardo que eu tô vendo agora. Que bom que você mudou. Que bom que eu tô podendo conhecer esse seu outro lado. Ai, eu tô exausta. É impressão minha ou você tá chateado? Tô cansado só isso. É, o Edu tá se esforçando bastante. Realmente quer fazer a Manuela vencer esse campeonato. Só que ele só quer fazer isso porque ele quer estar perto dela. Na verdade, ele nunca gostou de mulher andando de skate. Ele era super machista. Manu? Tô me ajudando a levantar aqui, Edu. Ai. Ai, 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 ai. Tá doendo, hein? Eu tô primeiro. Ai, obrigada, Edu. Ai, tá doendo mesmo. É. Então deixa que o doutor Eduardo Andrade vai cuidar de você. Não vai demorar pra Manuela tá aqui, ó. Tá com a palma na minha mão. Só tem uma coisa que tá me grelando. Fala aí, Edu. Ela tomou um tombo hoje. Não quis ir pro hospital, mas continuou sentindo o joelho, sabe? Essa é a minha chance de fisgar gatinha. Eu vou fisgar, cara. É, patinadora. Você dava um bom jeito, você viu? Né? Eu tava pensando que a gente podia amanhã acordar bem cedo e fazer um treino antes da aula. Ah, nossa. O Edu ficou realmente preocupado com esse tombo que a Manuela levou. Mas só porque se ela não puder mais participar do campeonato, ele não vai mais poder ficar tão perto dela assim. Ó, mas tudo que sua atleta tá precisando agora é de um joelho novo. Só isso. Cara, você tá sendo muito legal, ó lá. Brigadão mesmo pela força. Eu acho que eu vou ter que abandonar o campeonato. Eu tô achando que eu machuquei sério. Com certeza eu não vou conseguir. Manu, que chato. Eu tava adorando conhecer esse novo Eduardo. Não desiste agora, vai. Espera um pouco. Mas ó, eu levo fé que vai dar tudo certo. Essa do joelho da Manu me quebrou, mulamba. Tinha que arrumar algum jeito dela não desistir. Se eu ajudar ela a conquistar esse sonho, imagina a moral que eu vou ficar, cara. Tinha um cara que se machucou perto de uma competição. Se encheu de remédio proibido pra ver se aguentava no tranco. Eu vou deixar a Manuela zerada pro campeonato, cara. Será que o Edu vai ter coragem de dar remédio pra Manuela sem ela saber, pra que ela possa participar do campeonato? E não porque ele é bonzinho, não. Mas porque ele não quer sair como perdedor, já que ele é o treinador dela. Você é doping? Qual é, mulamba? Quero ver a Manu topar essa. Cara, a Manuela não vai saber de nada. Eu misturo uns analgésicos no suco e tal. Manuela, seu joelho não melhorou muito, né? Eu vi você olhando pra pra cima pro Cauã. É. Isso aqui é duro, Mariana. E vem cá. Que história é essa do Edu tá te treinando? Ele tá um fofo. Não dá pra acreditar, parece outra pessoa. Bota a velocidade nisso aí, sobe mais. Bora, 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 bora. Vem filmes de paixão. Ai, eu na sua mão tô cansadinha. É, tá cansadinha, mas o treino ainda não acabou, não. O remedinho pra deixar a minha Manuela bombando. E depois que o campeonato terminar e eu tiver conquistado a gata, eu paro de dar o remédio. Simples assim, como ele tá dizendo. Como ele é bonzinho, né, gente? Se ela tiver alguma coisa mais grave, ela que se dane. Porque em vez dele fazer ela ir no médico, foi realmente o que aconteceu com ela, ele vai encher ela de remédio, vai dopar ela sem ela saber. Tava preocupado com você. Imagina. Amanhã eu vou no médico, ele deve receitar um analgésico. Já comeu? Ah, não, não precisa. Vou ver o que tem na geladeira. Xiii. Um iogurte batido com morango e um misto. Pô, Edu, você tá sendo super bacana. Só que assim eu vou ficar mal acostumada. Ah, e come logo também o sanduíche, que eu quero ver minha atleta bem alimentada. Oi. Vim saber como é que tá minha melhor atleta. Não vou dizer que eu tô 100%. Mas melhorou muito, não dá pra negar. Eu não fui no médico. Ô, Manu, faz uma força, né? Você sabe que tá em jogo. Pro Edu, o que realmente tá em jogo são os interesses dele. Não importa a saúde, né, Manuela? Ela que se dane, como eu já disse, né, gente? Afinal de contas, ele pode tá prejudicando e mais o que ela sofreu ali com aquela queda. Se eu continuar melhorando, eu participei pelo menos da primeira eliminatória. Manu? Oi, Edu. Tenta participar pelo menos da classificatória. É tudo que eu quero, Edu. Aí, quer matar? É o teu predileto. Priscila, cada grupo tem quatro competidores. Pra você vencer sua chave, você vai ter que arrebentar. Estranho. O que foi? O Manuela ainda não chegou. Deixa sozinha pra cá. Ajuda a colocar o capacete. Manuela Prado. Manuela, não é perigosa. Essa parada não é perigosa? Vejo quando a analgésica é perigosa, Mulambo. Manuela tá sentindo o joelho. Então não pode continuar. Não sei. É assim que eu gosto, hein? Ela vai competir, hein? Mesmo o Cauã não estando com a Manuela, eu tenho certeza que se ele soubesse do que aconteceu com ela, ele não teria deixado ela participar dessa prova e já teria feito ela ir no médico. Só quero ver se ela vai continuar se apresentando direito com esse joelho machucado. É isso ali e essa foi a última apresentação. Andei muito mal na minha última volta. Nada disso, gato. E a nossa gata radical é... Manuela Prado! Tô orgulhoso de você. Valeu, meu Deus. Ei, Manuela. Oi, Caio. Parabéns. Ô, obrigado, valeu. Vocês sabem que eu sou representante da gata radical? E a gente tá montando uma filial em Los Angeles. E falta uma skatista. Você não topa ir morar e treinar em Los Angeles? A única coisa que eu posso te dizer agora é que eu vou pensar com muito, muito carinho mesmo. A Raquel deve estar orgulhosa de você, né? É, ela tá mesmo. Parabéns. Valeu, Caio. O Caio sempre se comportou como um cavalheiro. Mesmo ele tendo perdido essa competição, ele foi lá cumprimentar a Manuela. Mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles. Ah, e o teu joelho melhorou? Acho que você não devia ter competido assim. Tomara que seja besteira, né? Só um grilo meu. E aí, Caio. Como é que tá o segundo lugar? Como é, Manuela? Eu tô ficando com... Ai, foi. O médico ficou abismado. Ele não sabe como que eu consegui competir assim. Falou que eu podia ter piorado o negócio. E aí, campeã? Como é que vai esse joelho, hein? E aí? Eu queria mesmo era dar 100% pra fazer bonito lá na equipe da gata radical de Los Angeles. E aí, o sonho do skate park? Você vai abandonar assim? Quando você fala que vai pra tão longe, já fica aqui morrendo de saudade sua. Hoje tudo que eu fiz, cara, eu não tô acreditando muito. A Manuela foi chamada pra participar da equipe de skatistas da gata radical. Ela vai ter que se mudar pra Califórnia. O que você vai fazer? Eu vou dizer que a Manuela, a super skatista, competiu dopada. Nossa, mas esse Edu não tem escrúpulos mesmo. Ele dopou a Manuela e agora vai dizer que ela que se dopou. Pra que ela não possa ir embora. Pra que ela não possa viajar pra competir nos Estados Unidos. Seria capaz disso, Edu? Você duvida?